É para roxar esses garros? Ou estamos só a brincar? Olha também um! Olha quase também outro! Olha foram dois! Ah não espera, tudo um baixo do outro? Olha o do train station de manutenção! Está no telhado? Não sei onde. O que? Estás num head glitch muito afudido! Deve estar a achar que és o maior só porque me estás a acertar e eu não! Temos garros em cima também, atrás mano, na minha casa! Estamos num sítio de merda, juntem-se! Primeira 4 aqui, se alguém quiser! Pois eu sei, pois é que estou a dizer, juntem-se! Oi, já estou a disparar de vendetta! Nas casas de tijolo! Alguém tem uma granada? Eu tenho! Alguém me consegue ajudar? Ahn... não sei! Vem para cá meu! Ah mano foda-se, eu estou a levar tiros de vendetta! Então eu tenho um carro atrás de mim, vou para aí, já boa! Vou mesmo para aí, almocevel! Foda-se! Ah, mas eu perguntei, vamos roxar esses gás! Tu disseste não, pois foste para aí, eu voltei para trás! Assim que tu disseste não, eu voltei para trás! Ruxar os gás do treino! Ruxar os gás do treino! Foi o que tu perguntaste, não foi? Então? Vamos ver o que é que um gás faz primeiro! É nosso visto o que é que um gás faz, mano! Não sei, digo eu! Vem cá! NãoMicindo! Nistele pegue! Moí 저희ou! Ele está à Air a Atatpletion, para afastar uma equipa em casa! O que é que é a Atatustion.. Lostufa? E fica, vamos a minha recuperação! Digo no aldeiro! E aí... Ap seconda, é uma hepatoteca! Gás, ele tiver as topo aatively fine e Gás, ele tá ficando por mas os últimos dois Agora eu já não consigo. Mas foda-se, como é que este gajo não está a morrer? Estás a acusar comigo. Bora, 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 bora! Não é preciso, eu vou morrer, caga nisso. Vamos a chegar, vou mandar o maneito para a casa. O problema é só este é de glitch do ar condicionado, senão estes caralhos já tem nem de cuspitos. Eu vou ficar sem balas, mas não faz mal. Estou em 2 aqui no chão que acho que está morto até. Estou em 3. Deixa-os sair, a safe vai bater aí. Está a vir atrás de mim agora. Está a descer. Deito um tirinho nas costas, peço desculpa. Bora, bora, bora.